Eu vou sair na rua lá pra poder estar procurando agora um chip pra poder estar usando no meu telefone, porque há a possibilidade de eu comprar um chip lá no Brasil, né? Um chip internacional que eu posso usar, mas acaba sendo muito caro. Aí eu vou tentar comprar aqui, fazer um plano de dados aqui pra estar utilizando, né? Durante eu saindo aí na rua. E o Wi-Fi daqui desse hostel é muito ruim, cara. Vídeo, por exemplo, não carrega. Mas eu vou continuar aqui nesse hostel mesmo durante uns três dias depois eu vejo o que eu faço. Mas tá ruim pra trabalhar. Vou descer lá e a gente vai conhecendo, né? Vai ter mais vídeos aqui na Cidade do México, aí vocês vão acompanhando aí. A gente vai vlogando aí, mostrando pra vocês. Centrão da Cidade do México. Aqui numa avenida bem movimentada. A área comercial também vai, os comércios. Vou mostrar pra vocês a área do trânsito aqui. Esses são os táxis aqui da capital mexicana. Esses são os mais antigos. Tem os mais novos também. Muito comércio aqui nessa região. Olha lá o pessoal. Uns carros lotados de mercadoria. Ali já tem uma igreja logo em frente. Eu vou mostrar mais detalhes pra vocês depois. Um pouquinho aqui da região. Ali o mercado das flores. Uma mistura de gente e muitos carros também. Muito movimentos. Muita gente na rua. Não sei se por ser área comercial aqui. Mas tá achando bem legal. Bem diferente assim o estilo dos carros, dos veículos. Do transporte aqui na cidade também. Aguardar aqui pra poder atravessar aqui essa rua. Mas acho que vai ser tipo lá na Índia igual eu fazia. É pegar e atravessar. Olha aí. Esses micro ônibus é bem legal. É interessante. Tem aqueles modelos também ali. Olha lá. Eu tô indo aqui agora pra poder comprar um chip de telefone. Ver se acha alguma vendia que tenha. Pra eu poder estar instalando no meu telefone. Pra poder estar usando alguma coisa de internet na rua. Vê um plano bem interessante. Pelo que eu vi, tem três principais operadoras de telefone aqui no México. E a mais tem maior cobertura é até o céu. Então eu vou procurar um chip que seja dessa operadora. Eu vou seguir o bonde aqui. Se tem uma coisa que eu gosto, o pessoal que me acompanha há mais tempo sabe. É comércio, região de grande movimento de área comercial. E parece aquelas zonas comerciais de roupa, artigo eletrônico, muita coisa. E as minhas experiências, né. Passei numa região ali que tem bastante coisas pra comer. Pelo que eu tenho observado já no início, o pessoal aqui gosta muito de comer na rua. Lanches rápidos, assim. É bem parecido com a Bolívia. Já observando de início. Muito carinho de mercadoria. Aí tem alguns preços, olha. 100 pesos ali, aquelas calças de moletom. Partes íntimas de 20 pesos mexicanos. Calças das mulheres é a 170 pesos. Isso dá mais ou menos uns 50 reais os 170 pesos aí. Os refrescos, agora me lembrou o Chaves, cara. Olha aí o refresco, fresquinho, refrescantemente refrescado. Pra quem tá acompanhando aí o canal, eu vou pra Acapulco também. Vamos conhecer lá onde foi gravado o famoso seriado que eu mais gosto do episódio de Chaves. Chaves em Acapulco. Essas são as avenidas aqui da cidade do México. Olha, tem um, achei que era um tipo pro lado, mas não é não, ó. Um escanho. Muito rápido, né, as avenidas. O carrinho é como um tipo de chute aí, ó. Aquele que é de sinal pra descer no ano é do metrô, aqui na cidade do México. 7 pesos mexicanos a passagem. Não é caro, né, até baratinho. Pro nosso real. Aqui mistura um pouco de arquitetura, arquitetura antiga, com um pouco de uns prédios meios antigos também. E essa aqui parece ser uma via exclusiva pra ônibus, ó. Inclusive tá vindo ali. Tem a avenida e a via exclusiva, tá chegando ali, ó. Aí tá buzinando pra poder tirar o pessoal do caminho. Aqui ele parece que faz ligações com o metrô. A questão de comércio não tem muita diferença, né, pro Brasil, assim, dos produtos vendidos e comercializados. Muda às vezes o estilo, né, das roupas e tudo mais. Tem muita vendinha como essa também. Que vende, tem os famosos tacos mexicanos. E o que eu vi também aqui é muita lojinha, muita loja, assim, com venda de bicicleta. O pessoal deve usar muito barco aqui pra se locomover. Essas barques aí tá na faixa de 2.500 pesos. Olha, mais loja de bicicletas. Aqui parece a área só de loja de bicicletas. É, a bicicleta ali, eu tô vendo que tá na faixa de 2.000 pesos, as menores. E, em média, 4.000 pesos, as bikes maiores. Essa aqui é o padrão de pacas que eles utilizam. Os sinais de trânsito é bem parecido com o Brasil. Não muda muita coisa. Essa aqui é a região de São Pablo. Também é fã de carro antigo. Olha só que carro maneiro esse aqui. Que legal, cara. Olha, ali com o nome de Valiant. Bacana, hein? Parece que eu vi uma placa ali escrito que vem de chip. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu fui ali, conversei até com a dona do carro ali atrás. Ela me perguntou por que eu tava gravando. Aí eu falei que era do Brasil, né? E tava fazendo um vídeo aqui na cidade pro YouTube. Ela falou, não, beleza, ok. Ela falou pra mim que há muitos roubos de carros aqui na cidade. Aí ela pensou que poderia ser alguma coisa relacionada aí. Mas, ela até me alertou pra ficar um pouquinho com cuidado aqui na cidade também, né? E, obviamente, eu já tomo isso em todos os lugares. Não saindo no Brasil. Mas, vamos lá. Trânsito que meio caótico. Olha, aqui o Chip, Chip Telltale. Vamos ver aqui. Olha só, comprei. Então, ele falou que só tinha um chip. E eu tenho que ativar ele e fazer uma recarga, né? Ele falou que aqui na esquina teria uma loja. Aquele que eu tive, dando uma olhada, acho que é loja Oxxo, alguma coisa assim. Tem recarga, sabe? Acho que é aqui, ó. Essa loja aqui. Vamos lá dar uma olhada, né? Pra ativar esse chip. Eles não ativam o chip, eles vêm, né? É apenas a recarga. Ela falou que tem que fazer uma recarga de 50, 50 pesos. E aí, eu consigo rodar o chip. Então, eu vou ter que fazer ativação por conta própria. Eu vou voltar lá pro Roça, lá pra poder dar uma olhada no site da Ter o Céu, como que eu faço. Olha só que bacana aqui, ó. Grande casada, ó. Isso aqui é uma praça Pino Soares. Aí fica até uma plaquinha aqui do metrô. Uma igreja bem em frente. Muito bonito, né? A arquitetura é de pedra, olha. Que bacana. E aquele casarão lá antes, que eu mostrei antes, é um colégio. Olha. É de pedra e algum material parecido. É de pedra e algum curuoso. Olha, vários blocos. O sinal tá aberto, mas o pessoal lá vai indo, ó. Olha o sinalzinho. Tem a contagem e tem um bonequinho correndo. Essa aqui já é a avenida do meu hostel, ó, lá onde eu tô, bem lá na frente. É lá pra que 50 km por hora. Esse aqui parece ser um shopping. Não sei se tem alguma coisa a ver com shopping chinês, mas tem ali até um escrito em chinês. Aquele ali, ó, é o prédio do hostel onde que eu tô. Bem embaixo tem uma loja lá com... Eu acho que deve vender recarga do telefone. E aí tem aquela rede ali que o rapaz me falou que tem recarga. E aí tem, além do sinal, tem os guardinhas que fica sinalizando também que os motoristas irem e vir. E aí tem essa lojinha aqui que tem recarga. A gente volta aqui. É, eu perguntei também ali a... A mulher lá da recepção aqui do hostel, se ela conseguir fazer ativação pra mim. Ela também falou que não sabe. Eu acho que talvez eles saibam, mas não gostam de fazer. Vou ter que fazer por conta própria mesmo. Não subi nem a espirão aqui. São três andares. É. Tô de volta. Esse aqui é um quartinho que eu arrumei aqui. É um hostel, né, que tem banheiro compartilhado do lado de fora aqui pra acesso de quem tá hospedado aqui. Mas o quarto é individual. Então isso é até interessante pra poder tá ficando com um pouco mais de liberdade do que ter aquele quarto compartilhado com várias camas, né. Eu já fiquei bastante e continuo ficando ainda, dependendo. Deve ficar aqui também no México usar também desses modelos. Mas aqui tem, ó. Tem uma cama de casa, ó. Também as coisas não reparem a bagunça. A janela que dá acesso pra rua. Aqui também, ó. E vou mostrar pra vocês aqui as tomadas aqui do México. Que é esse padrão, olha só. É um padrão de dois pinos aqui com um embaixo, né. Parece um rostinho. E aí pra eu poder tá utilizando, eu uso esse carregador aqui, esse adaptador universal. Ele tem várias conexões, tá vendo? Pra vários países, caso eu for, eu possa usar. E eu conecto a minha tomada aqui. Então, olha. Eu faço isso aqui, ó. Conecto aqui. E aí eu tenho esse adaptador aqui. Que eu gosto de usar bastante. Que ele tem quatro saídas USB. E aí eu conecto aqui nessa gambiarra. Que dá certo. E aí eu posso fazer os carregamentos de quatro conexões USB. Que me ajuda muito a carregar os meus equipamentos. Bem, bem molado aqui do rostro. Aqui é uma vinginha, como se fosse uma lanchonete lá no Brasil. E vende alguns doces de, como se fosse uns pastéis. Eu vou encontrar ali pra poder experimentar. Ali tá o pessoal que tá fazendo. Ali tá falando que custa 18 pesos. Olha, parece uma empanada que a gente conhece. Empanada argentina. Olha, um pouquinho. Tá bom. Tem pimenta. Recheado é, olha só. Bem recheado. Tem carne, tem batata. Aqui no caso é a papa, né? Pimentinha é uma boa. Preciso não repreço. Tem pimenta, cara. Parece as comidas de rua. Eu vou, depois eu vou fazer um vídeo experimentando comidas aqui da cidade do México. E das outras cidades que eu vou também. Então vai ter um vídeo mais específico com comidas. Que eu gosto demais de experimentar. Mas já senti o calor da pimenta, cara. É pimenta demais. Vou procurar um supermercado aqui próximo. Pra poder comprar água, né? Pra ir lá no hostel, lá. E algumas coisas também. Aí eu já aproveito e já mostro um pouquinho. De como que é os mercados aqui. Legal pro pessoal aqui, todo mundo de máscara na rua. Ninguém sem máscara não. Aí, ó. Primeiro fusco que eu tô vendo aí. Quer menos aqui, né? Na região central. Muita gente, frutos de várias pessoas. Olha só que legal. Aqui tem aqueles ônibus panorâmico de dois andares. Eu creio que deve ser o turístico, né? Pra conhecer a cidade. Vou procurar saber também pra poder... Pra fazer um passeio. Sítio turco. Essa aqui é a praça comercial Pino Soares. Ali é como se fosse os mercados de lojas que a gente conhece. Vários boxes reunidos lá dentro. E ao lado, o grande comércio de rua. Mas tem de tudo, né? Hoje, comida, roupas e artigos em geral. Olha os pesados. Aqui, no chão, pra falar nisso. Eu tô em novembro. E aqui já começa a fazer um pouco de frio. Mas até então, a temperatura hoje aqui tá agradável. Mas já tem algumas pessoas andando de blusa. Muita comida de rua, cara. Eu tô achando o máximo isso aqui. Tô doido pra sair experimentando de tudo. Porque eu gosto bastante de experimentar coisas diferentes. Aqui eu vi que tem um Wi-Fi gratuito também na praça. Vi uma plaquinha ali. Não sei se funciona. Mas tem. E aí E aí Eu vi vários lugares aqui também na cidade do México com banheiros limpos, tem essas placas indicando, igual aquela ali, banheiros limpos. Banheiros limpos, são banheiros públicos que as pessoas podem usar, que estão usando aqui, andando aqui na rua. Esse mercado aqui, parece que aqui é mais um salão de beleza comunitário, olha só. Tem umas amostras ali, que eles fazem nas unhas, que as mulheres daqui acham que é o ambiente, tem toda exposição, tanto de pés como de mãos também. Diferente, 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 mas parece ser bem prático, né? Aqui é só isso, só essa parte. Tem muito comércio aqui nessa região, tanto parte de mercado, como as lojas também, nos prédios, olha. Todos aqui, todos eles, todos são lojas, aí varia um pouco de setor também, ciclo, tá? Estão aparecendo um negros cupo de tukes. E aí E aí E aí E aí E aí Pelo movimento que ele tá fazendo ali. Tem uma coisa também. Eu vi bastante policiamento pelas ruas. Pelo menos aqui nessa área da região central. Sempre tem um policial andando pelas calçadas. Tem até ali atrás o pessoal do exército, parece também. Olha quanta gente, cara. Quanta gente, eu não sei se é porque hoje é sábado, né? O pessoal sai pra fazer as compras. Mas bem cheio. Bem cheio essa região de comércio popular de rua. Bem no centro aqui da cidade do México. E aí tem moto no meio do pessoal, tem carrinho de mercadoria. Do jeito que eu gosto. Bom, saindo um pouco aqui da muvuca, peguei um sorvete ali. Sorvetão aqui de goiaba, limão, tamarindo. Aí tem uma calda aqui com um pouquinho de pimenta, eu acho. São dez pesos aqui, ó. Meio litro de sorvete. Olha, é bem... É bem diferente. Tem o sabor das frutas aqui, mas tem até sal no meio. É sal e alguma especiaria diferente aqui, mas assim, de forma picante e um pouco salgadinho. Eu diria que é um sorvete exótico. Saboroso. E até barato. Olha, olha uma delícia o sorvete, viu? Gostou demais. Tem um sabor assim nas frutas. E não tem muita cremosidade aquela mistura de coisas que geralmente a gente acha em sorvete. Senão é bem tipo fruta e gelo. E aí tem essas misturas de alguns sabores bem interessantes também no meio aqui. Um pouco salgadinho. Muito gostoso. Delícia mesmo. Esse que eu achei muito bonito também. Ali fala que é da paróquia de Santa Cruz e Soledade. Estou vendo esse pátio grande onde estava tomando sorvete ali. Tem também um estacionamento. Alguns ônibus estacionados ali. Deve ser... Um ônibus de turismo. O pessoal que faz compras. Assim. É que eu imagino, né? Que deve ser. Aquele que está escrito ali são ônibus de turismo mesmo. E esses aí são os modelos. Os carros aqui do México. Cristóbal Colónia. Ali os voos, né? A gente vai achar muito. Tem muito por aqui. São ônibus igual a esse. Com o único chassi de voo. Aqui no... Aqui no México. E também assim como lá no Brasil. Tem... Bastante transição em viagem rodoviária. Usam muito esse tipo de transporte. Aqui está mais calmo, né? Mais calmo entre aspas. Irizar e seis. Ali mais um. Mais um e seis. Tem uma frente... A frente é bonita, né? Os carros são parecidos, né? Aqui está vendo que tem Ford, Chevrolet, tem Honda, Volkswagen. Muda um pouco assim o design deles. Tem muitos SUV também. Esses taxas são legais. Acho muito bacana. Aí, olha. Nossa aveirinho visual. É, foi forte. Tem algumas marcas diferentes. Golzinho. Olha aí, cara. Se não vê, vai lá dentro. Pegando uma estrade. Uma ruazinha de terra aqui. E... Estou fazendo conexão lá com a área comercial de novo. Parecendo aquele carrinho de correio lá do... De Nova York, né? E aqui a gente entra em mais comércio. Aqui já é a loja de roupas. Eu sei que muita gente gosta de... Vai me perguntar sobre preços de roupas, essas coisas. Mas está bem próximo do Brasil. Porque... O que eu estou vendo aqui é em média... De 30 a 60 reais. Camisa, calça. E esse de vestuário. Muita coisa na faixa de 100, 150 pesos. Esse de 220 pesos. Geralmente vai dar em média aí uns 70, 75 reais. Muita coisa na faixa de 100, 75 reais. Muita coisa na faixa de 100, 75 reais. Muita coisa na faixa de 100, 75 reais. E a movimentação continua. Muita gente na rua. E aqui é uma área mais turística também, né? Já estou de volta aqui no meu albergue, aqui onde que eu estou. Continuo sem internet ainda. Nem aqui. A internet daqui também não funciona. Só está carregando mensagens. Até pensei em trocar de lugar. Mas eu já tenho duas noites reservadas para cá. Não paguei ainda. Posso até cancelar e ir para um hotel. Às vezes que tem uma internet melhor. Porque eu dependo da internet, né? Para poder produzir o conteúdo sem internet é complicado. O chip eu tenho, mas ainda não consegui ativá-lo. Vou até tentar ativá-lo depois ali. Ainda estou. Estou rodando aí. Só estou indo. No modo a explorador roots mesmo. Eu fui no supermercado, comprei água e algumas coisas. Aí eu vi uma coisa que eu achei interessante. Que os biscoitos aqui, tipo uma barrinha daquelas de goiabinha que a gente tem no Brasil. Essa marca tem lá no Brasil também. Eu achei interessante que eles colocam na embalagem. Excesso de calorias, de açúcar e de gordura saturada também. Já está bem explícito aqui. Achei interessante. Mas é isso, gente. Hoje aqui eu estou encerrando aqui esse vídeo. Então, aqui hoje na cidade do México. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha exploração aí junto comigo. Nessa muvucada na rua. Foi bem interessante. Eu vou conhecer um pouquinho já na minha adaptação aqui no México. E no decorrer das semanas que eu vou ficar aqui, a gente vai conhecendo junto. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Ainda estou na luta da internet. Tentando cadastrar um FIP aqui no México. Pelo que eu vi aqui, tem vários pacotes de internet. Inclusive, tem um pacote de internet limitado com Instagram, WhatsApp, Facebook. E o que eu estou querendo é com um pacote de 1.3 GB ilimitado nessas redes sociais que eu falei para 26 dias. 50 pesos, marca 4, 200 pesos, marca 5, ingresa os 16 dígitos de sua carteira e ao finalizar marca a tecla Gato.